Você pode ser certeza que eu vou defender a sua honra aqui. Quero mostrar aqui pra você, cidadão brasileiro, como é que era o STF na época da Dilma, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que era o STF. Uma discussão aqui em plenária aqui, do Gilmar Mendes com o Barroso, olha que beleza. Então o Barroso, gente, aplicou uma lei que vale pra todo mundo, entendeu? Deu um induto nessa época para ele. Agora eu queria mostrar pra vocês aqui como é que era com o Bolsonaro aqui, que beleza, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bolsonaro decreta perdão da pena de Daniel Silveira, condenado pelo STF. O Bolsonaro fez isso. Sabe o que o STF pegou e fez? Olha aqui, ó. STF cancela perdão de pena que Bolsonaro deu a ex-deputado federal Daniel Silveira. Vocês estão vendo como é que era? Vocês estão vendo como é que era o tratamento na época do governo da Dilma? Como é que era o tratamento no governo do Lula? E como é que era o tratamento no governo do Bolsonaro? Como é que o STF fazia? Então vocês podem ter certeza absoluta que eu vou continuar fazendo isso aqui. Quero falar aqui pro ex-presidente Bolsonaro. O que eu puder fazer durante esse mandato meu aqui? Ó, honrar você, Bolsonaro. Honrar sua honra. Você pode ter certeza que eu vou defender sua honra aqui.